Olá Sobral, olá região, boa tarde. Eu sou Ivar Agão, no Platão da Informação, estamos no bairro do Expedito, aqui bem próximo à Universidade Unita, ali é a Unita, aqui a rua Padre Oswaldo Chaves, aqui tem o esgoto estourado e aqui está dessa forma. Os moradores acionaram aqui a reportagem do Sobralense para chamar a atenção da Prefeitura de Sobral, eu não sei se esse serviço aqui é de responsabilidade do SAAI ou da SEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, a rua está interditada, os moradores colocaram aqui esses obstáculos porque está ruim o acesso, tem o esgoto estourado aqui na frente, está horrível, horrível, a fé dentina aqui é insuportável, e os moradores estão chamando aqui o Sobralense para tentar acionar a Prefeitura, o SAAI, para vir aqui e resolver esse problema que com certeza causa transtornos para os moradores. Atenção Prefeitura, é rua Padre Oswaldo Chaves, o bairro é do Expedito, não tem erro, é aqui próximo à Universidade Unita, vem aqui com o Gênesis porque não tem quem aguente, está insuportável a fé dentina, está aí o registro do Sobralense.